A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao vento que faz cantigas Nas rolias no alto dos coqueirais Ao vento que ondua as águas Eu nunca tive saudade igual Me traga voas notícias Daquela terra toda manhã E joga uma flor no colo De uma morena de Itapuã Coqueiro de Itapuã Coqueiro Areia de Itapuã Areia Morena de Itapuã Morena Saudade de Itapuã Me deixa Me deixa Me deixa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que a Vesca A CIDADE NO BRASIL No Brasil Ou o crete A CIDADE NO BRASIL